Eu começo, por exemplo, sobre o Edmundo, vou falar. Por que que na lei não se respeitou aquela palavra? Desculpe a franqueza. Você está magoado com uma coisa que é pertinente, essa questão do Tribunal de Contas. Você tem absoluta razão nisso aí. Mas não é botar uma palavra na lei que vai mudar nada. E você sabe por que ela não está lá? Porque a Constituição não tinha isso. Foi a Emenda Constitucional nº 19, que introduziu lá esta palavra no artigo 37. Para quê? Para tirar a Petrobras do processo de licitação. Para fazer o que a Petrobras faz. Você pega o Google e abre e veja lá. De 1998, a lei é de 93. Em segundo lugar, vou responder a pergunta mais importante que você fez. Não aparece na referência da Constituição que essa fórmula da administração pública, pelo menos a minha escapou, se parece, que ela tenha sido feita por um comando posterior de PEC 19. Eu estou lhe informando, eu não estou tirando ilação. Se eu quero, eu leio aqui. Tem aqui, ó. Emenda Constitucional nº 19. O texto era assim, no artigo 37. Vou ler e tirar daqui. Como é que era o texto? Nós estamos perdendo tempo em bobagem. Mas, em todo caso, a administração pública, direta e indireta, ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Estado e do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E também é o seguinte, bom, isso foi retirado e colocado em 1998, pela emenda Constitucional nº 19, o seguinte, a administração pública, direta e indireta, ou fundacional, do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu sei que foi colocado para isto, para tirar a Petrobras. Por isso é que se eu não entrar no detalhe, que é onde mora o Satanás, ou Deus, nós não vamos fazer o caminho mais adequado. Eu começo, por exemplo, do senador, uma coisa que lhe apaixona, e que não tinha exceção até aqui, sobre a divisão em capítulos, em trechos, nada contra, é uma organização que seja mais amigável. Agora, a lei já está dividida. Eu só vou ler aqui o que é que diz a lei. Começa assim, lá no capítulo. Das obras e serviços. Depois tem dos serviços técnicos, profissionais e especializados. Depois tem das compras. Depois tem das alienações. Pode subdividir isso, porque cada uma tem um característico, mas tem uma coisa nuclear, que é o comando constitucional. Tudo tem que ser com licitação pública, com as exceções previstas na lei, que são devidas, que alguns criticam. O Eduardo Edmundo criticou ali. Ele acha que é ruim, porque dizem que é proibido fazer isso. Edmundo, se eu colocar na Constituição que é proibido matar, eu não estou pressupondo que todo mundo vai matar, não. Eu estou só dizendo que é proibido. O artigo 3º, que está aqui na lei, se não tiver isso, é um escálio. A licitação destina a garantia, observando o princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional. E não são palavras que resolvem, nós temos que ir no ponto, que evite as interpretações subjetivas que corroboram a lei. Vou lhe responder a sua pergunta principal. Por que a lei, que tem 20 anos, a lei não deu certo, porque não a cumprem? Estou lhe dizendo isso, eu nunca disse uma coisa tão verdadeira na minha vida. A lei só não tem a eficácia porque não a cumprem. Todas essas protelações, você pensa que é por causa de complicação? Eu participo de 10 concorrências por mês, eu não levo meia hora para parar uma concorrência, nem eu e nem ninguém. São três papelzinhos. E eu acho que pode ainda simplificar. Quer dizer, se eu estou a declaração da pessoa, nem precisa disso, você vai na internet, a maioria do que se pede aqui, você abre na internet e tem lá a negativa. Claro que são perfunctores, não é nada. Agora, o poder judiciário, vou lhe dar um exemplo, o poder judiciário, que ninguém bate em cima, o poder judiciário tinha que julgar os contenciosos, que ninguém impede que se vende, em tempo hábil. A senhora usou essa expressão, senadora, do clipe ao avião. O clipe não precisa, a lei é dispensada a licitação. E o avião pode usar técnica e preço. Tudo que foi dito aqui pelo Banco Mundial está dentro da lei, senadora. Os projetos são julgados por técnica e preço. E não está pensado se é 80 e 20 ou 70 e 30. A decisão, eu acho até que a lei poderia definir isso aí. Mas é assim que é, está na lei, senador. As pessoas não se dão conta, todos os mecanismos colocados, o preço mínimo, não é o preço mínimo, é o preço mínimo, é execuível. Agora, eu lhe pergunto, se eu tenho um objeto definido, eu acho que há consenso que é bom que o objeto esteja bem definido, ou não? É bom ou não é? Está tudo, está tudo. Não tem um malefício. Tem um objeto definido, um orçamento correto. Por que eu não vou dar? E seleciono corretamente quem pode participar. Seleciono corretamente. Por que eu não vou dar para o menor preço? Como é que eu vou me justificar para a minha sociedade? O cara provou que tem capacidade. Primeiro que eu contaria com isso. Eu vou botar um condensão judicial imenso. Agora, quando a senhora fala da preocupação com a inversão de fase, é a minha mesmo. E disse, a senhora foi a fundo. Hoje no Brasil, que todo mundo é julgado pelos tribunais de conta e por tudo, tem gente para fiscalizar doidado, para fazer poucos. Essa é uma tragédia. Então, a senhora imagina, eu abro a primeira fase, é abrir as propostas. Tem um preço aqui que está 20% abaixo da outra. O camarada não vale nada. Vai na clarificação. Ou tem 10%, ou tem 5%. O administrador público se anima a cancelar a coisa, porque... Vai dizer, vai vir acusado em cima dele, fez isso, estava incomunado com o segundo, etc. Ao passo que não. Primeiro que não leva tempo para julgar. Essa questão da protelação da coisa, é tudo dito. Como diziam para a senhora que eclipse é a mesma coisa que avião. Diziam isso. Todo mundo diz isso. Porque quer o derivativo para mudar a lei, para botar veneno. Para botar veneno. Se eu lê aqui o que introduziram de veneno depois, graças a Deus, são coisas que não chegam a prejudicar imensamente no tal sangrado. Então, esse detalhe, senador, desculpe, é que eu queria me colocar à sua disposição.